Eu voltei! Oi gente! Ai, como é que começa gente? Olá! Oi! Ai, eu não sei muito como é que começa! Gente, voltei! Olá! 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 Bom dia! Oi gente, tudo bem? Voltei! Como é que vocês estão? Não sei como começar esse negócio, não vou começar, então eu disse assim do jeito que tá, tá bom? Fiz que eu já entrei, vocês já me conhecem, assim, assim, assim. Eu sei que faz muito tempo que eu não posto aqui pra vocês os vídeos, mas eu não tenho nenhuma desculpa pra dar, tá bom? Eu fiz os looks de gordinha que eu sei que vocês gostam muito pra mostrar pra vocês hoje, tá bom? Eu não sei mais gravar vídeo, eu tô muito assim... não é que eu esteja... é... não sei dizer... Então, gente, vamos começar de novo, tá? Eu peço desculpa por eu ter deixado vocês muito tempo sem gravar vídeo, eu peço desculpa mesmo, mas, assim, eu não tenho nada plausível pra dizer, mas ao mesmo tempo existem motivos, tá bom? E aí, o que que eu fiz? Eu gravei um videozinho, na verdade eu estou gravando um videozinho, mostrando alguns looks pra vocês, pras gordinhas, um deles é esse que eu estou vestida E são looks, assim, causuais, são vestidinhos, na verdade, e dando algumas minhas dicas, né? Isso não quer dizer que seja certo, isso não quer dizer que seja gravando direitinho, porque eu não sei se tá focando Mas me desculpem aí qualquer coisa Então, é... voltando aqui, eu fiz alguns looks que eu gosto, né? Uns eu nem usei ainda Mas eu vou usar, tipo, esse aqui eu não usei Eu ia mostrar pra vocês, tem etiqueta e tudo Tem uma etiqueta aqui atrás, ó... não sei se vai dar pra ver Aí, aqui tem o preço São os que eu comprei bem baratinhos, sabe? Não sei se tá dando pra ver Comprei bem baratinho, esse daqui é tamanho 43, ele tava 99 por... 29,90 na Marisa Então, eu acho que foi um super desculpa, não é? Não sei E aí, primeiro é esse look aqui Vocês já devem estar vendo foto deles, eu adoro Porque ele vem assim, ele é de manguinha, assim, ó E eu amo looks de manguinha, por quê, gente? Porque eu tenho problema com meus braços Apesar de eu ser gordinha e eu, assim, conviver bem com essa situação, né? Se você veio até o canal, é porque você veio pro canal por causa disso, né? E, assim, eu não sou acostumada com meus braços Acho que esse tipo é um pouquinho mais fino, né? Mas se é que eles não são, a gente faz um jeito Aí eu uso essas manguinhas, assim, geralmente eu gosto de usar Mas tem roupa que eu não uso Tipo, esse outro look aqui, que eu achei uma fofura Também cumpri na Marisa Marisa paga nóis, né? Gente, eu compro muita roupinha na Marisa Eu consigo comprar Tem uma parte especial, né? Especial, que eu acho que não devia existir isso Negócio especial Ninguém aqui tem problema mental Pra tá na sessão especial E nem as pessoas que tem problema mental Elas são especiais Mas é de um outro jeito, né? E quando colocam a gente como especial Eu não vejo um jeito especial Eu vejo um jeito ruim, tá? E aí tem Eu comprei esse aqui Eu comprei esse e um outro de Que a estampa é É de olhinho, né? Talvez eu ponha até uma foto, assim, da estampa Pra mostrar pra vocês Mas esse aqui eu amei E aí ele é tamanho GG E ele tava de R$49,00 por R$39,90 Não achei ele tão barato Porque eu realmente gosto de comprar coisa de R$1,00 Isso Eu achei ele bonitinho E dá pra usar ele assim, sozinho Como ele é branquinho E o branco chama atenção, né? Pra expulganças Eu gosto de usar com o cardigan Que eu usei várias vezes Nesses nossos looks Que eu vou mostrar pra vocês, né? Eu uso ele com o cardigan Quando eu não tô naqueles dias Bom de TPM Que meu braço Fica pior do que ele Eu acho Aí eu uso com o cardigan Não dá pra ver isso aqui, gente Isso aqui é um cardigan Mas eu não tô conseguindo Me ajustar ele pra vocês Aí eu amarro ele na cintura Às vezes Aí eu faço alguma coisa assim Deixa eu mostrar um cardigan pra vocês Aqui, ó Que tá arrumadinho É assim, tá? Nesse estilo aqui Eu gosto muito de usar com roupa Porque ele dá uma alongada Além do ser gordinho Eu sou muito baixo Então o cardigan dá uma alongada E eu não suporto usar salto Então eu uso com isso aqui, tá? E aí, sapatinhos? Mas eu tenho dois sapatinhos assim Eu gosto de sapatinhos bonitinhos Esse aqui eu comprei no Aliexpress Olha que lindo Que ele é É muito fofo E tem esse aqui também Que tá muito surrado Que eu comprei também na Marisa Naquele preço de banana Ele tava de R$99 por R$25 Ele já tá muito surrado Porque eu uso demais Então tem esse sapatinho aqui Que ele dá com praticamente Todos os looks Que eu vou mostrar hoje pra vocês Exceto com esse aqui Que eu acho que tem que ser Ou com uma sapatilha mais social Ou com um saltinho Um saltinho eu uso Porque eu não uso É saltinhos aí Dois looks mostrados pra vocês Que eu gosto de usar Eu não gosto de usar nada muito apertado Mas eu... Eu me controverti com este vestido aqui Eu queria muito um vestido assim, gente Apesar de eu achar Que ele não é o melhor vestido pra gente Sabe? Que é gordinho Porque ele realmente Dá uma marcadinha aqui, ó Bem nessa situação aqui Ele dá uma marcadinha, sabe? Então eu não achei Um vestido muito legal Mas eu tento usar Esse sim Usar com o guard É do jeito Não dá pra usar sozinho E aí ele tem essa sensualidade aqui, ó Que não sei se me acostumo com isso Mas... Tudo bem, né? Esse aqui eu comprei numa loja X Que eu não sei qual é Eu passei e comprei Porque eu realmente queria um vestido desse aí Eu... Sabe quando a gente quer? Tem pelo menos no armário Já que a gente não sai com ele Eu ainda não tive coragem de sair com ele Falar a verdade pra vocês Mas espero tirar foto Eu gostei Vocês estão vendo a fotinha dele aí E ele tem essas estampas assim Eu acho que se fosse assim Retinho Na... Na horizontal Ia ser melhor, né? Só que que ele é na transversal Não é nem horizontal Não é vertical É transversal E ele dá uma marcadinha aqui Na barriguinha Mas eu gostei aqui de cima Achei muito sensual Mas o sensual assim, ok E aqui embaixo Não gostei muito disso aqui não Mas pouca parece Ainda mais Se eu acho Vai ficar super tranquilo pra mim Outra dica que eu tenho É que eu tenho muitas dessas blusinhas assim E cinta também, né gente? Pra apertar aqui Eu tenho bastante E aí eu uso com isso aqui Porque eu também não gosto de sutiã Não gosto mesmo Eu acho que às vezes O sutiã de ficar apertando aqui E aí fica mais gordinho, né? Aí eu gosto de usar uma coisa reta Que vai pegar tudo E vai deixar tudo uniforme Então eu amo essas blusinhas Inclusive essa roupa é da minha mãe E esse outro vestidinho aqui Ele é muito legal Porque ele é um pouco assim Um palidiano aqui em Kardashian A cor dele E ele tem esse decote aqui Bem grande Eu não sei se esse é dele mesmo Esse é do vestido Não, não sei se é do vestido Esse decote Ou porque ele é um tamanho muito grande Eu comprei esse aqui Na Forever Channel One Também uma promoção O vestido leve outro Uma coisa assim O outro vestido saia de graça Entendeu? Assim, o mais barato Aí eu comprei dois vestidos E comprei esse Esse aqui tava R$34,00 Na época Já tava com promoção ele E aí ele é 3XL Ele é bem grande Tanto é que ele fica muito comprido em mim Aí eu fico Que nem na foto que vocês estão vendo As fotos, gente Não dão pra ver de corpo inteiro Porque eu não sei Eu não tô vendo Sem jeitos de gravar Entendeu? Eu tô vendo Até que tá me cortando aqui Eu tô vendo Os jeitos de gravar Então E de tirar foto também Então não dá pra aparecer tudo Mas dá pra ter uma ideia, né? Uma ideia dá pra vocês terem E aí tem esse vestidinho aqui Gostei muito da cor dele Eu comprei mais pela cor Do que pelo estilo Porque eu gosto De vestido mais solto Eu gosto de vestido que Sei lá Que fique mais soltinho assim Esse aqui não fica Só que como ele é muito comprido Eu consigo levantar ele E ele fica Né? Mais Meio que mais solto Assim Então, gente Esses foram os looks Que eu mostrei hoje pra vocês Espero muito Que vocês tenham gostado E que vocês me perdoem É... Por todo esse tempo Obrigada a você Quem se inscreveu no canal Nesse tempo Em que eu estava Um pouco assim Mas antes Mas curta esse vídeo É... Compartilha com as amigas Vai que eu consiga Voltar assim Com tudo E tudo e mais Desculpa pelo cabelo Que tá preso Mas é porque eu moro em Manaus E aqui nós estamos No verão Amiga Sabe o que? Que é 39 graus Na sombra É mais ou menos isso É muito quente aqui Então tá muito quente E aí... Não dá pra ficar Do cabelo solto, né querida? Não dá pra bater cabelo Mas eu agradeço muito Por você ter assistido esse vídeo Espero muito Que você tenha gostado Foi na humildade Na simplicidade Mas aqui a gente é assim, né? Então beijos, beijos E até a próxima Tchau, amores